Estamos de volta. Bom, antes de a gente entrar para falar sobre tendências, eu quero agradecer a todo o carinho que eu venho recebendo, Alex. Todos os beijos que te mandam, que eu sempre esqueço o nome das pessoas, mas mandam os beijos para o Alex. E toda essa receptividade que eu estou tendo, estando aqui ao seu lado. E para mim é que é super bacana, porque está com uma pessoa inteligente, assim eu fico mais espertinha um pouco. A gente vai agregando. Esse óculos aí está bonito. Você viu que lindo? Você estava sem óculos e resolveu colocar um óculos agora. Tendência. Esse aqui é da Óticas Único. Ah, é? Óticas Único fica lá no Pátio Cianê, tem em Votorantim e tem no Centro. Aproveitando que estamos falando sobre tendências, nada mais... O que remete tendência para você, Alex? Olha, elas... Vamos falar delas primeiro? Não, primeiro vamos falar tendência e depois a gente chama elas. Tendência é algo de vanguarda, algo que vai ainda estar chegando nas prateleiras ou na casa das pessoas, né? Em tecnologia, em roupa, no mundo fashion, enfim. Tendência é algo vanguardista. E elas mandam muito bem quando se fala de vanguarda, apesar... Apesar dessa questão de tecido, apesar de elas também fazerem coisas com peças do passado, né? São danadinhas as duas. E hoje elas vão trazer para a gente a tendência do couro fake. É uma moda totalmente atemporal, ao mesmo tempo clássica, que veste todas as estações e agora vem forte para a gente no outono e inverno. Estamos com quem, Alex? Natália e Luciana. Do saia de saia. Saia de saia. Sejam bem-vindas, minha filha. Obrigada. O couro fake, né? Hoje a gente não trabalha mais com o couro natural e a gente trouxe o couro fake. O que é esse couro fake? A durabilidade dele é um pouco menor do que o couro natural. Tem vida útil, né? O couro fake. De três a quatro anos, veste super bem e quem olha acha que é um couro natural. Ah, ele dura pouco tempo. Ele dura pouco tempo tempo. De três a quatro anos você já renovou o guarda-roupa, né? Mas também renovou, ninguém merece ficar com uma saia, quatro, cinco anos, guarda-roupa. Aliás, se você guarda a roupa na casa e fica pegando todo inverno, vai, deleta isso aí, compra novo, porque... Doi, faça uma caridade. Pra quem tem dinheiro, quem não tem, vende lá no brechó. Eu acho que é muito feio vender. Tem que dar mesmo. Nem que você não tenha dinheiro também. Eu acho que tem que vender. Não vai resolver sua vida. Se você tiver sem dinheiro, não é por causa da saia que você vai vender que vai resolver sua vida. Então, ó, bola pra frente, faz doação, porque daí você tem circulação de ar, a vida flui e aí as coisas acontecem. E falando de vida que vai fluir, olha a nossa modelo. Linda, mas essa é a Gabi. Olha o vestido. Meninas, o que esse vestido remete pra gente, além do preto que é fantástico, do couro que traz uma sensação de poder pra mulher? Qual é a mensagem que esse vestido traz pra gente hoje? A Gabi está usando hoje um vestido de couro fake. É um couro mais leve. É um couro que dá pra usar no verão e no inverno, porque ele é bem mais leve. A gente trabalha com vários tipos de couro. A Gabi está usando um vestido de couro mais leve. A gente trabalha também com o neoprene de couro e o couro com camurça. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, ela está usando um vestido clássico, que dá pra usar com tudo e abusar com vários acessórios, por ele ser um vestido mais leve. É uma peça-chave aí no guarda-roupa de toda mulher, né, meninas? E aí, Nath, você vai falar agora, Nath. Agora chegou a sua vez. Tudo bem com você? Tudo bem. Está fazendo sucesso, hein? Estou. Como é que estão as lojas? Está indo bem? Estão bem, graças a Deus. Vendendo muito? Vendendo muito. Que maravilha, né? Entregando também bastante tecido pros fornecedores, né, os clientes, né? Isso também não é só venda louca, vocês vendem pra lojista também, né? É o e-commerce e o varejo de uma pra casa. Que beleza. Tá a todo vapor, graças a Deus. Agora temos mais... Vai melhorar mais ainda, né, Alex? Olha que coisa linda que a Rebeca traz pra nós. Então, essa peça é super legal. A Lecloé fez uma junção de camurça ali em cima na blusinha e colocou um detalhe de couro, né? A gente tem um couro verde militar, um couro caramelo, com essa calça que tá um charme, super elegante. Ela lembra uma montaria, mas com o brilho do couro que isso. É, e lembrando que quando a gente fala de tendência, Alex, Lecloé traz todas essas novidades pra gente, né? Exatamente, ela tá com uma artista, né? Uma gente, é muito, muito bonito. É couro falso na frente e o que é atrás? Curo fake. Fake é falso. Não, mas fala bonitinho como foi. Não, eu sou brasileiro, fala falso mesmo. Atrás é uma malha, né? Uma montaria pra dar a elasticidade, porque o couro às vezes dá uma segurada, né? Então você coloca uma malha atrás pra não repuxar a frente. Eu acho que fica poderosa na mulher, eu adoro mulher de calça preta, viu? Demais, né? Fica bonita. Fica chique. Eu falei, o couro remete um poder, né? E aconchegante pro inverno também. Muito, muito. E como as meninas falaram, pela durabilidade dele, você sempre vai ter uma peça nova no seu guarda-roupa e você vai estar sempre antenado nas tendências. E com o Lecloé então, né Alex? Nem se fala. É, a Lecloé tem desenvolvido um trabalho bem interessante, tanto que é um sucesso aqui com a gente, né? Agora nós temos aqui a onça pintada, né? Isso, é a Gabriela que traz pra gente. A Gabi, ela está usando uma saia lápis de couro fake. É muito difícil encontrar hoje no mercado um couro estampado. Então a gente viu a necessidade de trazer um couro estampado e couro, quando se fala em couro a gente já pensa em inverno e animal print super combina, né? Viu? O animal print que você sempre fala pra mim, nem eu de onça de novo, aí eu falo. Tá com a saia da... Calma, a gente já vai falar sobre isso, calma. Ah, não vou falar agora? Ainda não. Você sempre fala, se tá de onça. Não, eu tô de animal print, ó. Tá vendo? As meninas trouxeram pra você aprender mais um pouquinho de animal print. Vai. Bom, vocês trazem essas tendências pra gente? Vocês trazem sempre as peças chaves pras mulheres terem no guarda-roupa, né? Essa inspiração de trazer esses tecidos mais modernos pra nós, vem de onde? A gente sempre faz um segmento, né? Busca a tendência de fora, que a maioria que hoje a gente tem, nosso inverno já passou por algum outro país, sempre teve, a gente sabe que vai chegar pra gente sempre quentinho essas novidades. Então a gente busca fora, e o couro é algo que não cai de moda. Todo inverno ele vem, porque o nosso país, cadê o inverno, né? Ele vem com um couro, uma gramatura um pouco mais leve, mas é super tendência. Todo inverno, pode apostar que não vai errar. Nath, você concorda? A gente pode ter uma majaqueta, alguma peça de couro, né? Que é legal ter, mas é uma coisa que você compra na vida, outra na morte, porque o couro fica pro resto da vida. E tem que hidratar. Tem que hidratar, né? Tem que hidratar. E aí você compra esses objetos com esse tipo de tecido fake, e isso justamente acaba fazendo com que você tenha um rodízio no guarda-roupa, né? Olha o louco que é a Gabi. A Gabi está usando uma calça toda pespontada com neoprene de couro burgundy, e o interessante até o que o Alex falou, essa blusa é um couro que a gente trouxe, é o único couro que a gente trabalha, é um couro que ele é forrado com viscose, porque a gente está num país tropical, e às vezes você quer usar couro no verão, então ele é forrado com viscose, ele tem uma durabilidade maior e ele não abre. Às vezes você compra uma peça de couro, um ano já está todo esfarelando. Esse não, ele tem uma durabilidade maior por ser forrado com viscose. Esse fica muito bonito, até trouxe aí a proposta do verão, com uma saia de lese, né? Fica belíssimo. Fica lindo pra fazer cropped, fazer saia sequinha. Ai, beleza, eu tô aqui perguntando, meu Deus do céu, o que o seu margada tá falando? Vamos trazer lese, vamos trazer pra você conhecer. Calma, vai chegar a situação nova. Olha esta, que bacana, que corte, hein? É da Gabi também, Gabi que tá trazendo pra gente. O corte, o recorte, a proporção de trabalhar com cores, não é, minha? A Lecloé foi uma jogada, assim, sensacional que ela fez. Linda. Ela usou a malha, usou o neoprene de couro caramelo, o neoprene de couro militar, que tá lindo, e fez esses três recortes que ficou maravilhoso, ficou bem harmonioso com o nosso neoprene de couro. E são cores chaves, né? Que a gente pode usar no inverno, que a gente pode usar no verão, né? Fica super chique, dá pra abusar. Agora, essa peça, Alex, ela é um clássico. Além de ser um clássico, a gente pode utilizar ela dos dois lados, não é isso? Isso mesmo. Quem traz pra gente é a Rebeca. Ela é num couro camussa, que a gente chama. As duas modelos estão usando essa proposta? É, ela vem num couro camussa, ela de um lado é o couro e o avesso dela é o camussa. Então você pode usar a peça tanto de um lado como de outro. É bem bacana, né? Se for o primeiro encontro, seria ótimo. Você vai de um jeito, você vai no banheiro e troca a roupa. Eu tenho certeza que o cara não vai perceber. Não, é. Você pode até clicar. O homem não percebe nada. Ó, mas eu percebo, viu? Você percebe? Eu percebo. Eu tenho uma alma feminina. Então, gente, vamos voltar aqui pro... Vamos falar da saia? Você falou da saia, né? Você tá falando que o homem não pode ter alma feminina? Não, eu só tô abafando o caso. A gente tava falando da saia. Linda sua saia, por cima. Olha a minha saia, Alex, a saia que eu tô usando. Toda embabado, né, meninas? A gente sempre pensa que o couro não permite babado por ser um tecido duro, que vai prender. Eu até já comentei com as meninas no começo. Uma saia de babado em couro, a gente pensa que eu tô engessada. E sem medo de volume, né? Acho que vai dar muito volume, né? Imagina, você viu como ficou perfeita. Vejam aí, gente. Olha a perfeição dessa saia. A Netometa tá usando uma saia de neoprene de couro, confeccionada pela Lecloé. Toda flamenca. Então, fica lindo, dá toda essa harmonia. Pra vocês. Esses babados maravilhosos. E tem um super caimento. Porque, de um lado, é o couro. E o avesso é o neoprene, que traz todo o conforto e comodidade pra pessoa. É lavar esses tecidos, são fáceis? Super normal. Você pode lavar tranquilo. Você tá brincando? Pode colocar na máquina? A minha eu coloquei. Eu coloquei e não abriu. Então, pode ficar tranquilo. O ideal é não pôr na máquina, né? Pra você ter... Não, eu vou ficar tranquilo porque eu não vou lavar a roupa. Pra você ter uma durabilidade maior. Mas dá pra lavar normal. Olha o que a Gabriela traz pra gente. A outra proposta de saia, né, meninas? Isso, é um couro super leve. Esse daí é um couro slim. Bem levinho. Dá pra você usar no verão. Olha o babado como fica bonito, tá? E não é um babado que vai armar. Não, ele vai ter um cabelo perfeito no corpo. Não engorda. Viva, Alex? E esse vermelho poderoso. Adoro esse vermelho. Deixa a mulher venenosa. Lindo. Essa saia é um couro slim também. É um cereja. É um couro fake. E fica super bom com esses pês-pontos que vocês estão vendo. Junto com esses recortes que fica uma peça mais chique. Mais sofisticada. Mais sofisticada. E deixa a mulher muito sensual, né, Alex? A impressão minha é se a modelo tá com a roupa igual a sua. Tá, está sim. Ela tá com o meu look hoje. Pra vocês verem como pode se arriscar com o couro, né? O prêmio de couro. Tá no godê e ele não tá armando. Fica super harmonioso. Não, tá muito perfeito. É, exatamente. Eu aposto super. E é ecologicamente correto. É o que a gente tá buscando hoje, né? Então vocês podem apostar tranquilo nessa tendência. E ficou bom pra você. Ai, obrigada. Não, não tem o que não fica bom pra ela. É linda. As duas aqui, ó. Essa sua saia também é maravilhosa. É, uma saia de couro fake, toda pespontada, onde dá esse glamour mais a peça. Lindo, lindo. Gostoso, né? Essa inspiração, né? Criar, desenvolver. É. E dá pra usar bastante. Colocar nas pessoas, né? Pra sair bonita. É muito legal, né? É porque o pessoal, eles têm um pouco de restrição, às vezes, de usar couro. Quando você pensa em couro, ou mais uma jaquetinha, ou uma calça, dá pra usar em vestido. Saia godê, saia flamenca. Olha essa saia flamenca que coisa linda. Dá pra usar muito o couro. O couro e o couro fake e o neoprene de couro, que é o que a gente trouxe hoje. Ó, o disco vida bem aí com o couro também. Super. Duas peças que nunca vai sair de novo. Coringas, o guarda-roupa, né? O couro com jeans. Esse colete dá pra usar muito. E esse colete, olha que legal. Dá pra usar do lado do couro guilhoso e dá pra usar do lado do camurça, porque ele é dupla face. Dois em um. Dois em um. Isso. E acho que é o certo mesmo, que vai condomizar um pouquinho, né? É, já que elas estão trabalhando na sustentabilidade. Mas mulher quer sempre diversidade no guarda-roupa, não adianta. É três pra ter seis, né? Exatamente. Essas peças que vocês trouxeram... Você é o tipo de mulher que se senta na cama e fica olhando pro guarda-roupa? E a gente nunca tem nada pra vestir, gente. Falou tem compromisso, já surta. Isso é coisa de mulher, Alex, não adianta. Meninas, essas peças que vocês mostraram pra nós hoje, tem a pronta entrega, a venda na saia de saia? Temos sim, a gente trabalha, temos tanto o tecido, o cliente pode optar em ir até a loja, as nossas lojas, ou pelo site comprar somente o tecido, ou comprar a peça pronta, ou desenvolver exclusivamente pro seu shape na Lecloé. Olha, Alex. Também é possível comprar via online. Sim, dá pra comprar pelo site. Gente, fica aí a dica da Lecloé, né? Que desenvolve essas peças com a parceria da saia de saia, que desenvolve tecidos com tendências espetaculares, né? Mulheres com espírito vanguardista, o que permite que você ande na ponta, na frente das pessoas. Tendências europeias, Alex. E aproveitar a beleza, a beldade dessas meninas, vamos também encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo você pela companhia. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Muito obrigado a vocês pela companhia, sejam felizes. Obrigada a vocês que estão sempre nos acompanhando, né, Alex? Sim, pra você de casa, nosso muito obrigado. Em nome da Família TVR, nos acompanhe pelas redes sociais. É um prazer ter vocês na nossa companhia, sempre trazendo novidades, informações de relevância que agreguem na sua vida. É verdade. Aqui não tem desgraça, aqui só tem felicidade. E informação. Até mais, gente. Tudo de bom pra você, viu, Felipe? Pra nós, viu? Felicidade pra você. Pra nós. Até. Felicidade não tem fim, felicidade sim. Laiá, láiá, Vinícius de Moraes. Um abraço. Agora eu ponho o microfone. Ele cantava. O quê? Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento, Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. E Le Chloé Atelier. E Le Chloé Atelierゼ pasiu.